Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.